Se for mentira ou ciúme ou falsidade Deixa estar Se for calúnio, preconceito ou inveja Deixa estar Se há orgulho, não é santo É melhor deixar pra lá Quem foi ferido quer ferir, quer dar resposta O Santo Espírito nos diz, perdoa Seria isso impossível se Jesus Não viesse em humanidade Pra dar a outra face Sofrer sem reclamar Em silêncio venceu a hostilidade E sendo a verdade Nos ensinou a morrer e ressurgir Em amor, em amor, em amor Nos chama pra vivermos Em amor, em amor, em amor Se for mentira ou ciúme ou falsidade Desistar Se for calúnio, preconceito ou inveja Desistar Se há orgulho, não é santo É melhor deixar pra lá Quem foi ferido quer ferir, quer dar resposta O Santo Espírito nos diz, perdoa Seria isso impossível se Jesus Não viesse em humanidade Pra dar a outra face Sofrer sem reclamar Em silêncio venceu a hostilidade E sendo a verdade Nos ensinou a morrer e ressurgir Em amor, nos chama pra vivermos Em amor, em amor, em amor Ele vai nos receber Em amor, em amor, em amor Em amor, então Perdoe, perdoe Libere o perdão Perdoe, perdoe Libere o perdão Em amor, em amor, em amor Em amor, nos chama pra vivermos Em amor, em amor Em amor Em amor, em amor Em amor, em amor